Boa tarde, estamos em mais uma entrevista para o Porto Pós-Doc em colaboração com a Línea A. Temos hoje connosco o realizador Matias Pinheiro, que tem uma retrospectiva completa da sua obra nesta edição 2018 do Festival. Olá Matias, graças por venir. Bom, eu começo com uma questão muito geral, te pedindo para falar um pouco do início, do seu interesse no cinema, como você começou. Bom, em princípio, muito obrigado pela convite e obrigado pela entrevista, muito bom estar aqui com você, Rita. Bom, os inícios vão por o lado do ver cinema, de ir ao cinema, tão fácil como isso, ser um espectador. Típica situação de mãe que te leva ao cinema e que de repente te encontras no mundo dos adultos. Sendo todo aí um filho, talvez às vezes vendo algumas películas de que não entendias nada e algo desse enigma era, se vê que é estimulante. E depois passei já a um interesse mais que pensé mais por o lado da crítica, pensé que eu ia ser crítico. Quando eu era adolescente me interessava como todo o tema da crítica, mais bem. E depois terminé estudiando cinema de realização em Buenos Aires, na Universidade do Cine, e aí é onde comecei a interessar-me mais por a direcção e armar-me como de um grupo de amigos, que vários deles são os que sigam sendo parte do meu equipe, 15, 18 anos mais tarde. Mas o princípio tem que ver com o ver, como que não disocio o ver do ser em um ponto. Como sempre os tenho muito perto, sempre os encontro muito estimulantes, são muito encadentados. Então, sim, ao princípio, obviamente, sendo mais menino em Buenos Aires, um está meio pegado à cartelera cinematográfica, e depois, através de algumas instituições, um começa a acceder a outras coisas, mas sobretudo, depois começava mais bem por os livros, certos livros que te habilitaram cineastas, e agora é muito mais fácil, mas naquele momento era como a busca do tesoro, como buscar as peluas de Fassbinder, buscar as peluas de Romer, buscar as peluas de Tal, não eram tão fáceis. E não era tão fácil de encontrar, assim que isso também era parte de um enigma interessante. Pois, essa coisa de ver e fazer, estar próxima, está também em seu trabalho, porque não só realizas como programas, como ensinas, e você vê tudo como fazer cinema, se quiser falar um pouco. Sim, está tudo misturado, dado que já estamos mais além de qualquer instituição, ou seja, que a maneira como eu faço cinema não corresponde a uma maneira industrial, ou uma maneira de nada, isso está completamente explotado, então é como que já tudo se mistura, e tudo está misturado. E em um ponto posso dizer que, enquanto eu estudiava cinema, também organizava os ciclos da minha universidade, que são os ciclos que ainda sigam aí, mais além de que eu não esteja mais, ou organizava seminários, organizava um festival de cinema na escola, ou seja, havia algo de isso que, para mim, tal como eu disse antes, como o ver era o mesmo que o fazer, incluso o ver veio antes do que o fazer. Então, agora sim, não me resulta tão estranho que, por algumas questões do destino, termine programando cinema latino-americano na Anthology Film Archives, ou programe para o Festival Punto de Vista. Não eram meus objetivos para nada, mas é algo que me sai naturalmente, que comparto esses circuitos, comparto um mundo com um grupo de amigos, e então a oportunidade que possa acceder a isso, me parece um grande privilégio e um prazer. Mas sim, tem que ver com essa mesma questão de não separar muito os tantos. Sim, como que o sinto como parte de uma mesma respiração, digamos. Então, essa relação com o cinema que vem desde a universidade, eu acho que compartilhas também com as suas atrizes, ou, talvez, trabalhas com elas desde o começo do seu trabalho, e mantens essa relação, e se queda muito interessante, que recogas a trabalhar sempre com essas pessoas, e que o seu crescimento, em quanto realizador, também se faça com o crescimento deles, e que aprendem uns com os outros. Então, você pode falar um pouco sobre o seu... Sim, sim, claro. Sim, por um lado, há totalmente uma espécie de acompanhamento entre diretor e atores, e também técnicos, em relação a ir como crescendo juntos, como película a película, com Maria Villar, uma das atrizes que está em todas as minhas filmas, começamos a trabalhar no 2005, e há algo em mim que é como uma espécie de sentimento onde me resulta uma picardia não filmar com Maria, como me parece aburrido, para que vou filmar se não vou filmar com Maria, e assim posso dizer o mesmo de Romina Paula, de Agustina Muñoz ou de Julián Larquié, gente com a qual me interessa seguir, sinto que há como todavía muito que explorar juntos, como que finalmente fazer uma película não é algo como... como que é intenso, mas ao mesmo tempo é tão finito em um ponto, é como, não sei, duas semanas, ou um certo tempo de preparação, três semanas, mas depois é como... como que esses encontros não são tão longos, então, digo, há que seguir explorando, porque há que seguir acumulando tempo com essas pessoas, as que admiro, às que me sinto muito cercano, também sinto que aprendo de eles, eles também são escritores, dramaturgos, atores, músicos, professores, há algo de essa interdisciplinariedade, se existe a palavra, que a mí me estimule, que me parece que se les impregne em seus gestos e em sua maneira de colaborar no momento de fazer a película. e, sim, igual é uma companhia, propriamente dito, é mais bem um grupo de pessoas que se dedican a essas questões, ao cinema, ao teatro, à escritura, e que há um vínculo de amistade muito forte, de intimidade muito forte, e onde, realmente, uma espécie de excusa para encontrarse. Bom, crees que tem uma forte influência na forma como os trabalhos se desenvolvem também? Sim, sim, claro, porque vamos crescendo juntos, e eles vão, assim como digo, eu vou pensando, como quero fazer a minha película, também, eles, inclusive, trabalham muito mais intensamente, porque, sendo atores, eles, sim, estão em obras de teatro, fazem outras películas, enquanto eu estou pensando em o mesmo. Então, é algo muito interessante aí de ver como o actor também evoluciona muito de uma película para a outra, ou faz um recorrido personal, que, talvez, na película, não sei bem como se chega a adquirir, mas aparece, e eu acho que fica aí. É interessante, nesse sentido, ver as películas todas juntas. Não foram, foram medianamente conseguidas para ser vistas todas juntas, sobretudo, todas as que são com as comedias de Shakespeare, mas foram conseguidas autonomamente. Mas depois, quando uma põe um ao lado do outro, esse tipo de elementos começam a aparecer, essas relações, de ver como, por um lado, como vamos envejecendo, e por outro, como também vão mudando as buscas um pouco. Não mudam radicalmente, mas vão evolucionando, vão mudando, vão... algo se registra, que vai mais além da ficção. que... não, então, havia outra coisa, como... sim, isso. tem que começar a falar de Shakespeare, que é a base das suas películas, você faz adaptações livres das obras de Shakespeare, assim que... que a questão seria sobre a importância de Shakespeare na vida contemporânea, e também essa necessidade de colocar a mulher no papel principal e de dar-lhe voz, especialmente as mulheres que as presentam sempre de uma forma muito independente, recoges esse tipo de mulheres em particular para... para trabalhar. Em... em princípio, eu cheguei tarde a Shakespeare, o leia, o ceno tanto, e me surpreendeu minha ignorância em um ponto, e me surpreendiam os roles femininos nas comedias, me surpreendiam as comedias e me surpreendiam os roles femininos nas comedias. Porque não as tinha presente, não... me descobriu como uma espécie de ideia sobre o amor e as relações que me surpreendiam que apareceu aí em um texto que a priori o sentia tão lejano, tão... que não tinha que ver comigo, eu não vim do teatro nem nada, mas, sem embargo, encontrei aí que há um material, há uma material prima, há um material que evita que... caiga na página em blanco, eu acho que o cinema de as disciplinas que mais... não sei que manejo, como... não manejo tantas disciplinas igual, mas eu acho que o cinema é o que tem pouco que ver com a página em blanco, dado que é o registro de uma realidade que se coloca em frente à câmera e ao micrófono, com o qual, como é que vamos a ter um momento de vazio se trata como essencialmente de um registro de algo inevitável que vai aparecer em frente, mesmo se é simplesmente a câmera sem o lente e tudo branco, ao menos há isso, digo, é uma imagem em blanco, que não é uma página em blanco, já é pelo menos algo, é altamente referencial, o cinema, então, em meu recorrido encontrei que em Shakespeare tenho essa primeira materia prima de qual posso começar a gerar algo, que não preciso ser imaginativo, não confio na imaginação, é mais bem um trabalho e um manuseio de materiales, se queres, então, há algo em isso que sinto, como se sinto com os atores, que não se agota somente em uma partida, sinto que este material tão rico não se agota em uma só película, seria como muito afixante que algo se pudesse agotar em uma só película, e em relação a os roles femininos, é que nas comedias os roles importantes são os femininos, e o que um pouco me sorpreendeu a mim, me parece que naturalmente foi isso, a mim nunca me interessou muito, não me interessaram particularmente as tragedias, nem as obras, nem os dramas históricos, e, bom, e me chama a atenção que nessas, claro, são os homens que são o centro e a puja por o poder, enquanto que em as comedias há outro esquema, não é tanto o poder, é mais bem o amor, e também a razão, não é algo da inteligência, não é? A vezes digo, como, por um lado, é tão como, me sorpreendeu que não estiveram ao mesmo nível de conhecimento, personagens como Viola e Rosalinda, por exemplo, como, se você vai e sai da rua e pergunta por nomes de personagens de Shakespeare, estou seguro que, e cinco nomes, assim, na rua agora, te nombram cinco homens e, se te chegam a nombrar alguma mulher, é uma mulher que se mata, que está louca ou que se mata ou que se suicida, como Ofelia, Lady Macbeth, e, com o qual, é um peculiar lugar para uma mulher, digamos, há algo, então, de as comedias que lhes devolvem como algo de a razão, algo da inteligência, algo da velocidade, que me seduce muito mais e que o conecto com as actrizes com as que trabalho, com os atores com as que trabalho, sinto que há um movimento aí onde, eu acho, que é fotogênico esse empatar, esse aproximar estes atores contemporâneos, estes atores de hoje, em um dia de hoje, porque as pelas são contemporâneas, não são adaptações que vamos ao mundo teatral, ao mundo do que está teatralizado, mas que se ponem em relação como estes atores batallam com estas palavras, hoje. Parece que aí há algo fotogênico, díndole de la fotogênia para capturar. Pois, creo que estamos terminando, muitas gracias Matias, e também que temos oportunidades de falar muitíssimo mais, incluso hoje por a noite, às 9h, que temos uma sessão com o teu primeiro corto, uma mulher silenciosa, teu primeiro largo, Viola. Assim, terminamos esta entrevista. O foco de Matias Pinheiro será às 9h da noite, segunda, terça, quarta e quinta, confirmo o filme de Ricardo Paladino, escolhido por Matias. Muito obrigada. Apoio de Matias,